Volta pra marcar, vem ajudar aqui. Cobrança aqui do lado direito do Léo Veloso no escanteio pro time do Capivariano. Parte na bola, bola fechada dentro da pequena área. Rafael Bonfim! Gol! É de Rafael Bonfim! É do Capivariano! É, cruzamento fechadinho ali do Alex Barros. O Rafael foi lá em cima. E lá em cima, você tá vendo de novo, ele ganhou do Daniel e do Enan. Subiu mais que o goleiro, que obviamente pode usar as mãos. Saiu pra festejar, todo mundo atrás dele. Ele chamou a turma do banco, a demonstração de união do grupo. Jássio, Leiton, boa triangulação aqui na esquerda do Capivariano. Aí o Alex faz a jogada, olha pra área, o cruzamento é pro Romão. Meteu a cabeça! É de Romão! É do Capivariano! Uma bela jogada, uma belíssima triangulação. E aí o Alex Barros faz a finta no Lucas e cruza o Romão, se posiciona atrás do Rayan. À frente do Magal, é alto, é forte. Vai lá em cima, mete a testa na bola, no cantinho esquerdo do goleiro Daniel. Daniel Romão, camisa nova e amplia. Um gol no começo do primeiro tempo, outro no começo da etapa final.